Tá sempre junto é não parar de oferecer o que é bom pra você. E eu falei que tinha boas surpresas pros clientes Algar Telecom, lembra? Você que tem TV por assinatura, aproveite os vários canais liberados. Esportes, filmes, séries, desenhos na sua casa. Um presente nosso pra sua família. E não para por aí. Acesse o site pra você ver o que mais você ganhou. É assim que a gente quer estar. Sempre junto. Algar Telecom. Tchau, tchau.